Pessoal, finalmente chegamos, hein? Chegamos! Liana! Estamos em mente! Olha essa jaqueta aqui. Muito linda. 75. Muito show, né? 75. Olha aí. Da Ogoboyz. Muito boa. O Paulo Ralf. Oh, bonita. Da Adidas. Da Adidas. Só marca. Nossa, essa azul tá linda, cara. Linda, linda, linda. A preta. Ai. Cara, enlouquece aqui. Variedade muito boa. As camisas Apolo tradicional, Ogoboyz, 28 reais. Tem de time, 20 reais. De time, promoção, 2 por 20. Aí tu escolhe aí, 2 por 20. Qualidade do pano aí. Qualidade boa. Dá pra comprar, 2 por 20. Aqui o jacaré, 25. Aqui o jacaré, 25. E aí, pra mulherada. Aí, pra mulherada. Mulherada aí, vestido. Saia, quer dizer. Eu vou me aprofundar muito. Aqui na minha área, né? Essas aqui tão lindas, essas branquinhas. 35. Linda, 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 linda. Pra quem tem criança. Que variedade aí, pra criança. Sutiã. Queridinha da mulherada. 78 reais. Olha. Minha esposa fica doida. Ela tá perdida aí. Muito modelo bonito. 78 reais. Isso aqui na Riachuela é 250. Qualquer uma aqui é 250. Olha essas bolsas. Lindas. Qualidade invejável. Muito, muito top. Modelo. A nova linha. Chegando agora. Chegando agora aqui em Letra. Nova linha de bolsa. Mochila, né? Mochila. Aqui. As bolsas ainda continuam. 78. Aqui de 30. 30 reais. Uma bolsa dessa. Pouro. Muito bom. Muito show de bola. Linda. Linda, linda, linda. Isso aqui mais bonitinho. 50. Show de bola. Linda essas bolsas. Um modelo mais lindo que o outro. De deixar louco. Não está de levar tudinho. Minha mulher está por exemplo. De 90. Baixou aqui. 90 reais. Perfeita hoje. Essa preta aqui. Aqui é o campeão de venda. As keep. O macaquinho aí. 45 reais. 45 reais. Muito show. 45. 25. Essas aqui. Muito linda. 25. Bolsinha top. Já vai fechar? Tá? Cadê minha mulher? 58 reais. Linda. Esse novo modelo aqui. Eu vou dormir aqui dentro. Tem perigo. Tem perigo. Vou dormir aqui dentro. E aí quando for vocês expulsam a gente. Não. Eles expulsam a gente. Ah vocês. Ah beleza. Tranquilo então. Estava preocupado com vocês. Porque nós saímos de Manaus. 4 da manhã. E chegamos agora em Letra. 5 horas da tarde. Aqui funciona até 6 horas. 6, 7 horas ainda. A fronteira está aberta. 7 horas a fronteira está aberta. 7 e meia. Então nós vamos dormir. Pernoitar aqui. E em Letra. Vamos ali para um hotel. Custa 150 reais. Vou mostrar para vocês. O hotel. O hotel lindo. E nós vamos perguntar lá. Eu estava perguntando se tem perigo. Olha esses modelos aqui pessoal. Lindo. Olha essa preta. É muito show de bola. Letra ainda vale muito a pena ainda. Vale muito a pena. Olha só. Show de bola. Obrigado.